Três séries de 8, três séries de 12, três séries de 10, infinitos exercícios nessas fichinhas de treino padrão. E ó, você pode fazer a melhor ficha do treino, o maior treino do mundo, de nada vai adiantar. Inclusive eu falo pra você, você pode rasgar o seu treino agora, porque a partir de agora eu vou te ensinar o que realmente você precisa pra que você tenha um ano de resultados em três meses de treino. Coloca uma coisa na sua cabeça, de nada vai adiantar você fazer o melhor exercício pra glúteo, o melhor exercício pra perder barriga, pra definir o abdômen, pro bíceps, pro peitoral. Se você quer transformar seu corpo, de nada vai adiantar você simplesmente ficar seguindo uma receitinha de bolo sem que você tenha qualidade nos seus movimentos. Dá uma olhada na infinidade de alunos que eu já consegui transformar o corpo. São pessoas que passaram meses, até mesmo anos, dentro de academia de ginástica, seguindo aquelas fichinhas padrões e também treinando em casa, através daquelas videoaulas, tipo Netflix, onde você fica simplesmente copiando o professor. Todas essas pessoas, a partir do momento que elas aprenderam todas as técnicas que eu vou te ensinar aqui, o resultado que elas teriam em um ano ou mais, se é que teriam, eu consegui dar pra elas em uma média de três meses. Ou seja, é um resultado quatro vezes maior. Pra você que não me conhece ainda, tá? De repente, você até já viu algum vídeo meu ou outro na internet, uma dica ou outra, mas você deve pensar, mas pô, quem é esse cara que tá falando que vai conseguir me dar esse tipo de resultado? Meu nome é Caio Signoretti e eu sou personal trainer há mais de dez anos. Inclusive, em toda a minha jornada, eu já passei por diversas fases. Por exemplo, já fui instrutor de musculação em grandes centros de academia e também em alguns clubes. Já dei aula de ginástica e também já atendi muitos anos de personal trainer presencial. Atualmente, depois de ajudar milhares de alunos, eu passei a mudar o meu foco e hoje eu trabalho com palestras, eu atuo treinando outros personagens trainers, sou constantemente convidado a participar dos maiores eventos de fitness do Brasil e tenho um programa 100% online que já ajudou milhares de alunos. Eu quero te falar antes como é que eu cheguei nesse método que realmente transforma essa quantidade de pessoas. Isso começou lá atrás, quando eu trabalhava de instrutor. Assim que eu me formei, o primeiro emprego que eu consegui, aliás, era um estágio, não era nem um emprego efetivo ainda, era dentro de uma academia. E hoje, os instrutores que ficam dentro de uma academia de ginástica, geralmente são estagiários ou eles estão em início de carreira. E muitas vezes eles não conseguem auxiliar as pessoas da melhor maneira possível. Pensa só, para cada máquina da academia, que por exemplo, é um estúdio onde eu faço as minhas gravações, é um estúdio pequeno, mas pensa numa academia grande, a quantidade de maquinários que tem. As pessoas ficam perdidas e muitas vezes recebem uma fichinha. Uma fichinha ali indicando o número de séries, o exercício. E muitas vezes é uma lista extensa que faz você gastar uma hora, uma hora e meia dentro da academia. E quando eu era instrutor, eu era basicamente obrigado a fazer esse tipo de ficha também. Já fiz muita ficha sim. E na época, eu fazia um modelo padrão, que a academia exigia basicamente um padrão para ter algo para entregar para os alunos executarem. Mas não era com base ou embasado em conhecimento técnico que eu tenho hoje. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não tem noção nenhuma, a gente simplesmente está cru. E o que eu percebi ao longo da minha jornada, depois de anos de estudo e principalmente prática? Eu percebi que as pessoas frequentavam a academia e muitas vezes desistiam. E talvez é o seu caso de permanecer por uns meses, desistir. Ou até mesmo falar que a academia é chato, é repetitivo, é monótono. Justamente porque você não vê o quê? Mudança. Você não vê resultado. E quando você faz alguma coisa que, pô, é realmente um sacrifício ir lá pegar peso e não ver mudança, o que você quer é desistir. Para você não entrar na cabeça, não faz sentido você dar um sacrifício de ir lá treinar, dispor de tempo para não ver resultado. E beleza. Depois ali de alguns anos trabalhando como instrutor, aprendendo e tal, eu comecei depois a atender personal trainer e comecei a desenvolver um método próprio. Um método baseado, não no número de séries e repetições, mas baseado na qualidade técnica do movimento. E o que eu comecei a perceber? Os alunos que estavam comigo, porque tem uma diferença grande entre o personal trainer e o instrutor. O personal trainer é o cara que fica junto com o aluno, tete a tete. Ele e o aluno. O instrutor é aquele cara que fica girando na academia. E eu comecei a perceber que, através desse meu método, os meus alunos começavam a ter um resultado muito mais rápido do que os demais. E eu comecei a perceber mais ainda, que as pessoas que estavam na academia ao auxílio do instrutor, executavam muito errado os movimentos. Iam fazer um exercício, eu olhava e falava, caramba, tá errado. E me dava até vontade de ir lá e ajudar essa pessoa. De parar com o meu aluno e ir lá ajudar a pessoa. Mas eu não podia fazer isso, porque eu tava sendo contratado pra atender aquele aluno. E depois de ver várias pessoas ao meu redor, e até hoje eu vejo quando eu vou nas academias, as pessoas treinando errado e me dá uma certa angústia de ver aquilo acontecendo, poxa, a pessoa tá lá, pagando a academia. Era pra ter um auxílio e não tem o auxílio. Aquilo me incomodava tanto que eu falei, eu preciso dar um jeito de mostrar pra essa pessoa que essa pessoa tá fazendo o exercício errado. E assim, ela pode fazer 10, 20, 30 repetições, ela pode fazer o melhor treino, mas ela não vai ver resultado. Foi a partir daí que eu fiz um primeiro vídeo. Eu peguei e fiz um vídeo na internet. Eu tinha mil seguidores na época, era só os meus amigos, familiares, assim como você talvez tenha hoje. E na época eu fiz um primeiro vídeo. Falei, caramba, eu vejo as pessoas executando errado, por exemplo, o afundo. O afundo é aquele agachamento, com a perna na frente e uma perna atrás. Trabalha muito o glúteo, coxa. E eu vi as pessoas fazendo aquele exercício da maneira errada. Forçando o joelho, forçando a coluna. E jamais iam conseguir uma mudança no glúteo e na coxa fazendo daquela forma. Fiz um vídeo explicando como é pra fazer o afundo. Resultado, as pessoas começaram a ficar encantadas. E era tanto feedback positivo, eu comecei a perceber que eu tava ajudando tanta gente, que eu falei, eu preciso fazer isso pra mais e mais pessoas. E é por isso que eu criei essa semana toda aqui. E é por isso que eu vou compartilhar com você, de forma organizada, todo o passo a passo que você tem que percorrer, pra que você possa ter resultado com o seu treino. Porque se você for hoje nos meus canais, nas minhas redes sociais, você vai pegar uma dica aqui, uma dica ali, uma dica pontual aqui, ali outra. Mas aqui eu vou organizar essas informações, pra que você saia no final dessa semana, sabendo exatamente o que fazer, e principalmente vivendo uma mudança. Até quatro vezes mais rápido. E o melhor, sem ficar dependendo de instrutor de academia, de personal trainer presencial, você vai conseguir ter autonomia pra seguir por conta própria. mesmo que você treine em casa. Caio, não treine em academia, não tem problema. Eu até peço, para com esse negócio de videoaula, que não funciona. Pelo menos não funciona na velocidade de resultado que você quer. Então, esquece isso por enquanto. Mesmo que você treine em casa, eu vou te dar todas as ferramentas pra você executar um bom treino de academia dentro da sua casa. Bom, quero levar você agora pra prática. Você vai praticar aqui comigo. Eu te recomendo o quê? Levanta, posiciona o celular em algum lugar aí, na sua casa. Ah, Caio, mas eu vou treinar na academia. Não, tudo bem. Independente se é casa ou academia, se posiciona pra você treinar alguns movimentos, por enquanto, com o peso do corpo. Pra você perceber alguns pontos. E aí, então, eu te dando as dicas pra você aplicar ou na academia, ou na academia do seu prédio, ou em casa. Não importa o tamanho da academia. Beleza? Se prepara aí e vem comigo. Presta bastante atenção agora que eu vou falar da barriga e da definição abdominal. Como é que você vai fazer isso de maneira bem simples. Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Priscila, que aplicou algumas técnicas. Ela ainda tá no processo. Porque perder barriga é diferente de definir. Primeiro vem a perda de barriga pra depois entrar na definição. Por exemplo, a Priscila, ela começou a perda de barriga já. E olha que a Priscila, ainda por cima, tem diástase. E detalhe, a Priscila é uma aluna que treina em casa e que conseguiu aplicar essas técnicas aqui que eu vou te passar. Já começou a ver efeito treinando em casa. Tem o caso também do Anderson, que na foto dele dá pra ver nitidamente o processo de, primeiro, perda de barriga, que tem uma camada, a pessoa tem uma camada de gordura aqui. Ele perdeu barriga e logo depois que ele eliminou essa camada, ao mesmo tempo, na verdade, foi acontecendo, mas começou a surgir já nele uma pequena entrada. Ele já começou um processo de definição muscular. Tem gente que quer só perder barriga. Algumas pessoas querem ficar com os quadradinhos. Então o processo dele, olha só, perdeu e agora já tá entrando nos quadradinhos. Tem a Guione também. Pra você ter uma ideia, ela treina naquelas academias que quase não tem maquinário, dentro lá do prédio dela. No prédio dela tem lá uma academia com poucos maquinários, mas mesmo assim, olha a quantidade de barriga que a Guione já perdeu. E olha, vamos falar de definição. Olha o abdômen do Guto. Olha só a diferença, tudo com técnica. E ó, não é se matando no abdominal, não. Eu vou te explicar isso agora. Que você pode sim fazer treino abdominal com técnica, mas o principal ponto nem tá aí. E olha a definição do Guto no abdômen aplicando essas técnicas. Tem o Marcinho que definiu muito em exatos três meses. Inclusive ele fala isso. Exatos três meses aplicando a técnica. Dá uma olhada. Eu não tava muito satisfeito com a questão de academia, porque eu já tinha uns oito, dez anos ou mais dentro da academia e sempre vi o mais do mesmo. E eu sentia que eu fazia muito movimento errado e não era corrigido a contento. Com três meses, pô, sumi um pneu que eu nunca consegui tirar de minha vida. Me apareceu minha barriga cheia de gomilho. Eu defini meu corpo como eu nunca defini justamente em três meses. Mas vamos lá. Como é que a maioria das pessoas fazem e pode ser um erro que você tá cometendo? Isso aqui é o que eu via, é uma das coisas que eu via todo dia na academia e eu comecei a ensinar as pessoas e vou te ensinar agora. Muitas pessoas querem perder a região da chamada pochete, né? Que é essa região mais abaixo aqui do umbigo. Porque o que acontece? A gente tende a acumular mais gordura, realmente, quando a gente começa a engordar, tende a acumular mais na região da pochete. É normal isso acontecer. Só que muitas pessoas pegam e falam assim, pô, eu vim falar que fazer esse exercício aqui, ó, é ótimo pra pochete. Aí vai lá e faz esse exercício. Ou então, vê na internet, que, ah, tem uma blogueira que fez isso aqui, ó. Aí faz assim, aí faz assado. Nossa, ouvi falar que é excelente pra pochete. Eu vou te falar uma coisa. Esse tipo de exercício jamais vai eliminar essa pochete. E ainda por cima pode te dar uma dor na coluna. Então, a primeira coisa que você tem que entender, atrás da camada de gordura do corpo, tem uma parede de um músculo que se chama reto do abdômen. É o reto do abdômen. Apesar da gente falar essa parte infra, de baixo, isso não existe. É o reto do abdômen. E pra você ativar ele, existem algumas técnicas. Por exemplo, primeira coisa, ó, vamos pelo básico. Se você testar aí agora, tirar o peso da sua perna, percebe que eu tirei o peso do pé. Não tô aqui largado. Ó, eu deixo o pé meio que flutuando. e só de fazer isso, já vai me obrigar a fazer uma força com o abdômen pra minha coluna não subir. Eu não posso criar espaço aqui embaixo, ó. Eu não posso ter um espação aqui. Eu tenho que manter uma força, como se eu quisesse apertar minha mão, ó. Pego a parte de trás aqui da mão, tento apertar ela com o meu umbigo. Eu faço um aperto com ela aqui e tiro o peso das minhas pernas. Só de fazer isso, eu crio uma estabilização. Por quê? Quando eu vou fazer um treino abdominal, eu não posso ficar dando só alavanco com o quadril. Eu tenho que travar esse quadril apertando o abdômen e subir tirando as minhas escáfulas, ó. Essa parte do corpo aqui, ó. Muita gente também faz isso aqui, ó. Pescoçal, aí faz lá 40, 50 abdominais e não resolve. Mas não resolve por quê? Porque faz com a técnica errada. Então, quando você faz isso aqui de travar concentrar e tirar a escápula, vai, vai, vai. Sem pressa, sem tranco. Você vai chegar num ponto que você não consegue mais. Por mais que você queira subir, eu quero subir, ó. Não vou mais. Eu tenho que respeitar esse ponto e controlar a minha volta. Meu abdômen vai contrair até aí, ó. O grande erro é você querer fazer assim, ó. Querer subir. Você quer subir já a todo custo, aí você balança tudo, você sobe a perna, não. Pé no chão, ponta do pé. Aperta. Apertou. Tiro a escápula com calma, tranquilidade, bom, bom, força. Ah, Caio, foi só um pouquinho, só até aqui. Tudo bem. É aí o limite? É. Controla e relaxa. Vai de novo. Controla e relaxa. Esse é o abdominal básico. Aquele infra da perna, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Você vai manter a mesma técnica de contração, só que ao invés da perna ficar no chão, ela fica aqui e você tira como se quisesse dar uma cambalhota e continua apertando. Tirou o glúteo, controla. Isso aqui, ó, por si só, já vai estimular bastante a parede do seu abdômen. Você aperta, tira o glúteo, vem pra cima, controla a descida. Não é? Trampo. Nada disso. Inclusive, eu vou te explicar detalhes porque perder barriga e definir o abdômen tá mais atrelado até com a alimentação do que propriamente com o exercício. Apesar do exercício ser também fundamental. Então, o que acontece? Eu ainda vou te explicar como que você pode perder barriga e definir o abdômen comendo sem engordar. Isso eu vou te explicar nos próximos episódios. E olha, no episódio de domingo, eu vou te explicar quais são os quatro passos simples pra você perder a pochete. Eu vou falar um pouco mais do passo a passo. Por enquanto, eu tô só te explicando a importância da técnica do movimento. E tem um detalhe. Muita gente acha que pra definir abdômen e tudo é fazer só abdominal. Na verdade, essa contração que eu te ensinei ali na hora de deitar, você vai aplicar o chamado brace abdominal que eu vou te explicar melhor sobre isso também durante todos os exercícios do seu treino. Você vai aplicar tudo, 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 tudo que você for fazer. A contração abdominal ela vai ter que existir. Porque é justamente essa tensão, essa contração que você aplica nos outros exercícios é que vão te ajudar com a estética abdominal. E não simplesmente só o abdominalzinho lá básico. Ele é só um complemento. Quero só fazer um combinado com você, tá? O combinado é o seguinte. Eu sei que você pode estar querendo só perder uma gordurinha localizada na pochete. ou só dar uma levantadinha no glúteo ou só perder alguns quilinhos ou até mesmo ganhar massa muscular. Só que todo o processo que eu vou te mostrar aqui ele vai te levar pra isso. E eu vou começar aqui com a parte do glúteo e te explicando o processo de queima de gordura, de hipertrofia caso seja o seu objetivo. Só fica comigo e acompanha que tudo isso vai se fechar no final. Pra você ter uma noção, tá? Que tipo, emagrecimento e ganho de massa muscular acontece junto com uma dica simples só pra você ter uma noção. Vou te mostrar aqui por exemplo uma dica pra glúteo. Olha por exemplo o glúteo da Kátia. Uma aluna minha que não aplicava essas técnicas que eu vou te ensinar aqui passou a aplicar toda a minha metodologia que você vai aprender e olha a diferença que foi no glúteo dela e também na parte de trás ali da coxa. E não só isso, ela também perdeu gordura. Pasme, em quanto tempo? Um mês. um mês de processo. Pra ser mais exato, um mês e quinze dias foi o processo de uma foto pra outra. E olha, a Kátia treinou na academia, mas olha por exemplo a Janete. A Janete treinou em casa e olha só o resultado que a Janete teve. Além de levantar e endurecer o bumbum, essa gordurinha toda aqui dessa região acumulada, que muita gente acumula gordura nessa lateral aqui do corpo, do tronco, a Janete eliminou. tudo aplicando a intensidade e a técnica que eu vou te ensinar aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa, lembra que eu falei que o primeiro vídeo da vida que eu gravei e coloquei na internet foi explicando a fundo. Quando eu vejo as pessoas na academia fazendo a fundo, às vezes elas fazem com uma barra nas costas, às vezes elas fazem segurando dois halteres, ou às vezes fazem em casa mesmo, assistindo uma videoaula, só com o peso do corpo. Só que as pessoas muitas vezes fazem isso aqui, ó. A maioria das pessoas fazem um afundo assim. E quando você olha esse movimento, você fala, mas não tá ruim, tá? Eu acho que é assim que eu faço. O que tem de errado? Só que eu quero que você pense o seguinte, o afundo, ele trabalha principalmente musculatura do seu glúteo e também musculatura da sua coxa, além de outras, mas as principais são glúteo e coxa. Só que quando você faz sem técnica, digamos que o direcionamento pra vir pro glúteo e pra coxa não tá acontecendo. Isso aqui é uma questão de direção muscular. Então imagina, 100% do seu esforço quando você faz errado, uma porcentagem vai sobrecarregar o joelho, 30% vai pro joelho, aí vai uns outros 50% aqui pra coluna e o glúteo, ele tá até escondido, vai uns 20% aqui no glúteo. Então eu tô fazendo aqui sobrecarga no joelho, por descer reto, sobrecarga na coluna e o glúteo, que é onde deveria estar trabalhando e a coxa também, sobra o quê? 20% de energia. Ou seja, você não tá aproveitando bem o movimento, você não tá conseguindo dirigir o seu corpo pra jogar toda a força, toda a energia muscular no bumbum. Então como é que você faz pra mudar esse cenário? Por exemplo, vou até tirar o tênis aqui pra te mostrar e ficar bem claro. O que acontece? Quando você posiciona a perna na frente, essa perna aqui é a perna que faz a força. Então o que que acontece? Quando eu faço a descida do movimento, eu não posso, o meu pé não pode sair, ele não pode vir pra lateral ou o meu calcanhar perder a tensão. Imagina que tem uma balança aqui embaixo e eu tenho que apertar essa balança comum todo, mas principalmente no meu calcanhar. então já começa aqui, eu vou de baixo e vou subindo pra você entender, tá? O que acontece? Muita gente vai fazer, já tira o pé, desbalanceia, o que não pode acontecer. Então eu peso o calcanhar pra descer. Só que, eu peso o calcanhar e jamais começo o movimento com o meu joelho. Tem gente que vai começar o movimento e faz isso, ó. Então, ó, o errado é isso aqui. A pessoa tira a estabilidade do pé, o joelho se movimenta. Isso aqui já compromete toda a estrutura. Então, pesei aqui, travei o meu joelho. Entenda que o joelho, ele vai não mexer nada ou muito pouco. Por quê? Porque eu vou começar o movimento pela bunda, pelo quadril. Então, o que que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que criar um alinhamento. Eu pedi pra você pegar o cabo de vassoura e testar comigo, porque é o seguinte, ó. Pega um cabo de vassoura, coloca aqui na ponta do seu pé. O seu nariz, ele tem que estar aqui, ó. Tá? Tem que estar muito próximo. O seu rosto tem que estar próximo dessa linha. Então, se eu começo o movimento aqui, eu desço em linha reta e já errei. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar aqui. E aí, esse meu pé aqui de trás, ele não vai fazer quase nada de força. Quase nada. Então, ó, tô alinhado aqui com o nariz. Quando eu vou descer, eu não posso desalinhar. Eu tenho que manter aqui. Eu só jogo bunda pra trás, peso no calcanhar, o meu joelho ficou e a força tá aqui. Na hora de subir, eu subo na diagonal, ó. Eu mantenho. Alinhamento. Quadril pra trás, contração do abdômen, peso no calcanhar e subo. Então, um afundo bem feito, ele acontece dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. E não dessa forma. Porque dessa forma, a minha coluna desce reta e minha bunda desce escondida. Quando eu desço certinho, olha como é que o meu glúteo fica ativo, fica vivo. E a minha coluna, ela dá uma leve inclinada, percebe, ó. A minha coluna fica assim e não assim. Então, a sobrecarga não fica na minha lombar. Eu jogo a sobrecarga pra onde? Pra coxa. Então, dessa maneira, além de trabalhar mais glúteo, eu trabalho mais a coxa. E dessa maneira aqui, eu sobrecarrego a coluna, sobrecarrego o joelho e não trabalho nem glúteo nem coxa. Então, olha só. Dei uma pitadinha já mostrando pra você um erro que talvez você cometa em relação a esse movimento. Mas existem milhares de outros. Eu quero mostrar um outro aqui agora que influencia muito também no resultado da sua barriga, da sua coxa e do seu glúteo. Por exemplo, tem minha aluna Patrícia que fazia da forma errada esse movimento. Ela começou a acertar os detalhes e olha a mudança que a Patrícia teve. Ela ficou com a coxa muito mais torneada. No caso da Patrícia, ela tava buscando o quê? Um ganho, um aumento na massa muscular. Ela conseguiu esse aumento na coxa, perdeu barriga e ficou com o corpo muito mais definido. Olha o caso também da Malu, que além de definir o abdômen, ela perdeu. ela não era gorda, não era obesa, mas ela tinha aquela pancinha, a barriguinha de leve. E agora ela tá com a barriga muito mais reta, a coxa muito mais torneada e tudo isso de maneira 100% natural. Só ajustando esses detalhes técnicos que eu vou te passar aqui. Além dessas mulheres, tem também o Nonato, que além de perder barriga, definiu a coxa e também o Marcos, que definiu o corpo inteiro, inclusive a coxa, só aplicando dicas como essa. Quero mostrar aqui um movimento fundamental que se hoje você não faz, você deveria fazer, se você quer perder barriga, tornear um pouco mais membro inferior. E mesmo que você fale ah, eu tenho problema no joelho, não posso fazer esse exercício, saiba que você já faz ele. Você só não faz ele como exercício, mas você já faz. Por exemplo, agachamento. É um exercício que você faz no dia a dia. Vai sentar na privada, o que você faz? Você agacha. Você vai sentar no sofá da sua casa, o que você faz? Você agacha. Mas você deve fazer esse movimento como exercício, na academia ou até mesmo em casa. Só que tem um grande problema, as pessoas fazem também da maneira errada. Então as pessoas pegam, colocam uma barra nas costas, ou seguram um par de anilhas, ou faz com o peso do corpo, e faz um movimento também, com glúteo escondido, joelho pra dentro, e muitas vezes a cervical forçando. Vou parar aqui. Parei aqui. A maioria das pessoas faz um agachamento assim. E você olhando, parece até que tá ok. Mas tem vários erros aqui. Primeiro erro. O cotovelo, ele não tá alinhado com a barra. Ele tá pra trás. O que força a minha coluna, força toda a minha estrutura de lombar. Segundo erro. O meu quadril, ele não tá vivo, contraído. Ele tá levemente escondido. Terceiro erro. Olha só como é que o meu pé tá leve aqui. Ele tá pra dentro. O meu joelho tá desalinhado. Vem de frente aqui comigo. O joelho geralmente vem um pouco pra dentro. Isso aqui acontece principalmente com as mulheres, que tem uma tendência ao chamado valgismo. Valgismo é quando o joelho tende a vir pra dentro. Mulher tem um quadril largo, geralmente tem uma tendência a ficar com o joelho mais pra dentro. Mas ó, agora não mais, que eu vou te conscientizar. No agachamento, primeira coisa que você tem que entender. Quando você faz com uma barra, por exemplo, o primeiro ponto é alinhar o cotovelo com a barra. Por quê? Quando você desce mantendo esse alinhamento, a sua coluna mantém alinhada assim. Se você joga pra trás, a tendência a coluna é curvar. E mesmo que você tenha dificuldade, nossa, cara, é muito detalhe, eu tenho dificuldade. Você só tem dificuldade que o seu corpo deve estar um pouco enferrujado. Mas ao longo dos episódios eu vou te mostrar qual que é o olhinho que você vai ter que usar aí pra desenferrujar. Vou te mostrar esse passo a passo. Só segura comigo, ó. O que acontece? Cotovelo aqui alinhado, eu também tenho que começar o movimento pelo quadril. Por quê? Se eu começo pelo joelho, a bunda esconde, o abdômen não ativa. Quando eu jogo quadril pra trás, eu tenho que lembrar do quê? De ativar meu abdômen, jogar meu umbigo pra dentro e eu vou te explicar técnicas poderosas pra você ativar seu abdômen e conseguir perder barriga mesmo sem precisar ficar se matando fazendo abdominal. Vou te mostrar isso logo mais. Mas o glúteo aqui é o principal ponto que ele vai ficar ativo, ele vai entrar em trabalho quando você joga pra trás e pesa o calcanhar, ó. Então, olha a diferença de um agachamento de qualquer jeito e a diferença de um agachamento consciente. Esse é um agachamento muito mais consciente com a técnica adequada. Aqui, ó, você percebe que eu tô com glúteo trabalhando, abdômen ativo e trabalhando e a minha coluna não tá sobrecarregada, a minha coxa tá muito mais participativa. Lembra lá da porcentagem, ó? Aqui, eu tô com muito trabalho no glúteo, muito trabalho na coxa, nada de sobrecarga na coluna e nada de sobrecarga no joelho. Então, agachamento não machuca. O que machuca é fazer o agachamento mal feito? Se eu faço ele mal feito do primeiro jeito, eu tô com muito pouco de glúteo trabalhando, muito pouco de coxa, muito pouco de abdômen e muito joelho sobrecarregado, muita lombar sobrecarregada, muita cervical sobrecarregada. Então, percebe que o movimento errado, além de prejudicar, ele ainda não te traz resultado. Quando você acerta detalhinhos, além de você ter um resultado mais rápido, melhor, você não tem nenhum risco de ter alguma lesão, se machucar ou de agravar alguma lesão que você já tenha. Quero te falar agora de um ponto importantíssimo que ainda vai linkar com a questão da barriga e também pra você que quer perder gordura ou até mesmo ganhar massa muscular e se sente com a estrutura do corpo muito estranha. Ai, meu corpo é quadrado, arredondado. Muitas vezes, ai, já fiz de tudo pra perder barriga, mas não perco. Pode estar associado com a sua má postura, que uma vez que você corrige, melhora. E você faz isso através de um fortalecimento, por exemplo, das costas. Então, eu vou te mostrar um detalhe simples aqui em um dos movimentos. E ó, é um exercício que vai envolver também braço. Tem muita mulher que evita esse tipo de exercício porque fala assim, ah, vou ficar braçuda, eu quero emagrecer. Mas é justamente isso que vai te ajudar no processo de emagrecimento. É um dos detalhes. Por exemplo, muita gente pega esse exercício muito comum na academia. Pega esse exercício e faz isso aqui, Ou então puxa aqui a taxa. Aí o que acontece? Quando é homem, é aquele homem que tem o corpo muito quadrado. Não consegue desenhar o pulo. Quando é mulher, é aquela mulher que vai fazer e fala assim, ai, eu não gosto de exercício pra braço porque força muito meu braço. eu só queria ter o corpo mais definido, ver as costas, usar um vestido atrás, um vestido ficar com as costas bonitas. Mas sabe por que você não consegue as costas bonitas? Sabe por que você tem um corpo quadrado? Porque muitas vezes você não sabe movimentar as musculaturas que precisam aqui. Vou dar um exemplo, ao invés de simplesmente trazer, aqui o que eu estou fazendo? Muito braço, muito braço, muito trapézio, ombro trapézio, essa região aqui próxima ao pescoço aqui e pouquíssimas costas, pouquíssimo abdômen também. Agora, vem nas minhas costas, olha só, olha bem pra minhas costas, ó. Agora, olha a diferença de movimento quando eu faço alguns ajustes. Primeira coisa, essa tensão aqui eu tiro. Então eu tirei, eu não fico tenso, ó, tirei. Eu deixo o peso me puxar e alongar, O peso tá me puxando pra cima, só que aí eu sento, seguro, deixo as costas alongarem. E antes de pensar em trazer no braço, aqui assim, ó, começar pelo braço, eu começo por aqui, ó, eu peso meu ombro e começo pelas costas. Olha só a diferença. Então, ó, eu deixo alongar, trago com as costas e depois eu uso um pouco do braço, ó. Olha a diferença de movimento. Olha como é que as minhas costas estão trabalhando mais. Vem aqui no meu abdômen pra ver também, ó. Olha como é que meu abdômen tá ativo. Olha só o abdômen como é que ele tá. Ele não tá alargado aqui assim de qualquer jeito, ó. Ó, primeiro cenário é a pessoa assim, ó. Desse jeito. Segundo. Olha a diferença. Então eu venho de novo, ó. Alongo, contraio o abdômen, tudo junto e costa. Dou firmeza pro movimento. Alongo, firmeza e e, ó, não se engane, pra fazer, pra usar essa técnica, pra usar a técnica do abdômen, a técnica do agachamento, técnica também pra braço, pra outras partes do corpo, pra você fazer da maneira correta, você vai ter que usar menos peso. Olha que notícia boa que eu tô te falando. Você vai ter que usar menos peso pra fazer certo. Menos peso vai te dar mais resultado do que colocar muito peso. Por quê? Desde o começo desse episódio eu falei pra você da importância do movimento, da técnica. O segredo não tá no número de repetições, seu músculo não conta, no número de séries, você pode fazer os melhores exercícios. Se você não tiver técnica pra cada um dos exercícios que você faz, você nunca vai ter resultado. Ó, falando em costa e gordura, olha o resultado, por exemplo, do Marques, um aluno meu, que começou a aplicar essas técnicas. O pasmo, ele treina 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Olha a diferença. Ele ficou com as costas mais magras, definidas, mais fortes, o que contribuiu com a postura dele também. Agora eu preciso te falar uma coisa muito importante, tá? Só de você mexer na técnica, você já melhora bastante o resultado, mas ainda não é o suficiente pra você ver mudanças iguais a essa. Dá uma olhada. Já mostrei aqui vários alunos, mas ainda tem outros milhares pra te mostrar de pessoas que aplicaram todo esse passo a passo que eu tô te ensinando aqui durante essa semana. Mas além de você ter o que eu chamo de direção muscular, que foi o que eu te ensinei hoje, a dirigir melhor o seu corpo, você precisa aplicar também energia muscular. Não basta contar até 10. Não basta ligar uma televisão e ficar fazendo uma aulinha fazendo 30 segundinhos, né? Já viu aquelas aulas de funcional? Fica 30 segundinhos de um lado, 30 segundinhos do outro, aí muda o exercício, aí mais 30 segundinhos, é 10 repetições, 15. Não basta. Você precisa de energia muscular. E sobre a energia muscular, eu vou te explicar nos próximos episódios. e olha só, vou te mostrar como é que você pode construir o corpo que você quer, emagrecendo ou até mesmo ganhando massa muscular, comendo o que você quer, sem se privar, sem fazer dieta restritiva, vivendo a sua vida social normalmente. Agora eu quero te falar o seguinte, tá? Último detalhe, tem uma comunidade que a gente criou aqui para os participantes dessa semana do Rasgue Seu Treino. É uma comunidade que foi criada essa semana e vai terminar, vai encerrar essa semana. Ela é gratuita e eu recomendo muito que você entre nela, entre no meu canal do Telegram, porque lá eu passo dicas que eu nem passo nas minhas redes sociais, são dicas extras. E claro, se você não me segue ainda no Instagram, no YouTube, vai lá, me acompanha pelo Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube, porque vão ter muitas dicas complementares que vão te ajudar ao longo do processo. E olha, se ficou alguma dúvida, Caio, gostei do episódio de hoje, mas, nossa, eu queria tanto tirar uma dúvida com você, comenta na comunidade da semana Rasgue Seu Treino. Se você for no meu direct, nos meus comentários das redes sociais, as chances são que eu vou demorar muito para te responder. Agora, se você for lá na comunidade do Rasgue Seu Treino, eu já me comprometi, eu e a minha equipe, a gente vai estar lá para tirar dúvida mais rápido, em tempo mais rápido, para te ajudar durante essa semana mesmo. A gente tirou essa semana para ajudar você. Então, vai lá, faz o seu comentário, pô, fiquei com uma dúvida lá, gostei muito, tenho uma dúvida, tira essa dúvida, a gente vai te ajudar por lá. Então, entra lá, entra no meu canal do Telegram, vai lá, tá bom? Se você curtiu esse primeiro episódio, não deixa de dar um like e de compartilhar com outras pessoas que precisam disso, principalmente pessoas próximas a você, pô, teu irmão, teu namorado, namorada, marido, mulher, amigo, que está precisando entrar nesse processo, de repente até é uma companhia que você vai ter durante os treinos. Então, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas, tá bom? Te vejo no próximo episódio, não esquece, isso aqui é igual um filme, uma série. se você só vê o primeiro passo, você não vai conseguir a mudança que você quer, você precisa cumprir toda a jornada. Então, lembra, vão ser quatro episódios, você só fez 25%, eu preciso que você esteja presente no segundo, no terceiro e no quarto episódio, principalmente no quarto episódio, que é onde eu vou te mostrar o real passo a passo da coisa. Tá legal? Te vejo no próximo. Abraço! O grande ponto da energia muscular é você fazer com a técnica certa até não aguentar mais, é sobre isso que eu vou te explicar. Vamos dar o exemplo do bíceps pra ficar mais fácil, mas isso serve pra qualquer parte do corpo. Se eu pego um peso considerado leve demais pra mim, eu vou fazer aqui uma repetição, duas, eu posso escolher, então, pegar pouco peso ou pegar muito peso, aí é que tá o ponto. O ideal é que nos seus treinos, seja ele em casa ou na academia, tenha trocas periódicas de estímulo. Tem pessoas, por exemplo, que focam, ao invés de fazer exercício com carga, com peso, focam em excesso de aeróbico. Até perdem peso na balança, mas a gordura do corpo continua ali, fica aquele corpo frasco, aquele corpo murcho. A pessoa perdeu ali dois, três, quatro, cinco quilos na balança, mas o corpo continuou feio, tá gordo ainda. Então, o melhor caminho pra você definir emagrecer é treinando com carga e linkar isso, obviamente, é uma estratégia alimentar que, inclusive, eu vou te explicar como é que eu vou te ajudar com isso. Sou diabética, tipo 1, dependente de insulina, tinha passado na mão de vários personagens na academia, seguindo ficha de academia, seguindo instrutor, tudo, eu nunca tive resultado, sabe? eu tive meu filho com 38 anos e amamentei por 4 anos e meio e depois que eu parei com a amamentação eu engordei demais, muito, comecei a comer muito errado e quanto mais eu engordava, mais eu comia, virou assim uma bola de neve e isso me trouxe vários problemas, pré-diabetes, colesterol super alto. Desde 2011 eu busco o emagrecimento, mas sem sucesso, fazendo dieta maluca, sopa detox, dietas de blogueiras, mas nunca obtive o resultado que eu queria. Em 2017 eu me matriculei na academia, só que eu também não tive resultado nenhum. Estava me decepcionando, pô, minha barriga continuava, aí os médicos falavam para mim, ah, você tem a barriga grande porque você toma insulina, é um hormônio que a barriga acaba criando excesso de gordura na barriga e isso tudo não vai se livrar, mas eu não desisti. E aí eu resolvi mudar, comecei a fazer umas dietas da internet que não adiantaram nada e também entrei num personal online, esses que garantem que 12 minutos por dia com o peso do corpo você vai ficar arrasando no corpão e é claro, não aconteceu nada. Foi muito pior porque eu me senti incapaz, achei que eu fosse o problema, sabe? Que eu não conseguisse. eram sempre os mesmos exercícios que mudavam de 3 em 3 meses, as repetições eram sempre as mesmas, passava 3 horas quase dentro da academia e não tinha resultado nenhum. Então eu decidi rasgar o meu treino e me matriculei no personal online. e o tempo que eu estou no programa já foram 17 quilos que eu perdi. Acho que de barriga eu tinha 89 de circunferência abdominal, agora eu estou com 70 e a barriga eu posso dizer que está chapada. Toda a celulite no bumbum, nas pernas atrás que eu não vestia short agora, eu estou super feliz, acabou tudo. Isso com os exercícios conhecia a dieta, né, Caio? Até que eu conheci o Caio pelas redes sociais e me encantei. Me encantei pelo método dele. Depois, em um mês, eu abaixei de 73 quilos para 64 e 300. Foi, assim, uma vitória. E meu abdômen, eu entrei no desafio, estava com 93, eu caí para 77. É um absurdo esse um mês. Eu sei porque aconteceu comigo. E pode acontecer com vocês também, gente. Sabe, não percam o tempo. É maravilhoso a vitória. A autoestima vai lá em cima. Tá, e hoje a minha rotina de vida é totalmente diferente. Eu já eliminei mais de 10 quilos. É diminuir, bem dizer não, eu diminuí, tenho como comprovar, quase 20 centímetros de circunferência abdominal. Aquela gordurinha das costas que nós mulheres temos quando a gente bota o sutiã, bota o biquíni e fica aquela gordurinha feia caindo assim nas costas. Acabou. Eu não tenho mais. Tá? As celulites sumiram praticamente 90%. Não tenho mais gordura localizada na posterior de costas. É melhor. É melhor. É melhor. Ou é. Obrigado.